Fala, galera! Bem-vindos ao Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm se reinventando para viver com mais qualidade de vida. Os convidados de hoje são o Eric e a Débora, do Grito de Liberdade, um casal aí que, porra, está esbanjando criatividade e coragem, porque se reinventaram, saíram do Brasil de seus cargos mais sólidos, empresas, e resolveram viver o sonho de explorar a Europa através de um motorhome. Então, eles compraram o motorhome pela internet, olha que loucura, começando pela Irlanda, comprando o motorhome na Holanda, depois rodando durante 10 meses até Portugal, onde eles estão hoje, e foi realmente uma jornada muito, muito, muito incrível. Eu tenho certeza que vocês vão se inspirar para tomar um pouco mais de coragem para viver os seus sonhos e parar de viver o sonho dos outros. Então, espero que você curta essa conversa como eu curti, mas antes de ir para o Talks, se inscreve no canal, ativa as notificações, e siga o podcast para você não perder nenhuma edição no futuro. Então, sem mais delongas, bora para o Talks! Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks. Hoje eu tenho a honra de estar com o Eric e com a Débora, que grandes aventureiros aí por detrás do Grito da Liberdade, Grito da Liberdade. Então, galera, obrigado aí pela presença de vocês e compartilhar essa história tão inspiradora que a gente já vai contar. Opa, o que é isso? É um prazer estar aqui. Para a gente também é uma honra estar aqui com vocês, participando dessa, né, um CEO da sua própria vida, cara, desse programa bacana aqui, desse Lifehacker Talks. Muito massa, eu já tenho pra caramba. Tava ali, meu irmão, tava ali. Porra, eu fico criando essas porras desses nomes em inglês, cara. Eu tenho que mudar esse troço para algo mais, porra, né, ficar falando lá americanizado e tal. Mas aí eu falei, ah, quer saber? Não, deixa, deixa. Não, mas é da hora, é da hora. Eu acho que é uma coisa que é muita sensibilidade, até em relação ao nome, por exemplo, o nosso mesmo, o nome do canal, do nosso projeto, no início era Grito de Liberdade, do Brasil para o Mundo. Faz muito sentido pra gente. Aí no final era pão também, né, tipo... E só que todo mundo falava pra gente trocar, e até só o Grito de Liberdade mesmo. Muita gente falava pra gente, troca esse nome, esse nome não é comercial e tal. E as pessoas não vão lembrar desse nome, só que a gente até tentou... Cara, umas 20 vezes, vários Brainstorms, assim, pra tentar trocar. Não ia, porque o nome faz muito sentido pra gente. Tem um significado por trás, né? Tem uma história da nossa vida por trás, e acho que faz muito sentido. Então não tem jeito. Então quando a gente sente, vai no filhinho. Dá, não tem sentido que as pessoas acham ou não, né? É aquilo, né? Tem hora que as pessoas falam, ah, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Quando começa a fazer sucesso, caramba, eu sempre acreditei. É engraçado, a vida dá tanta volta. Mas eu adorei, particularmente, o nome. Acho que expressa muito bem o que vocês estão vivendo. E eu quero saber um pouquinho mais dessa história. Mas antes mesmo de começar a falar do que vocês fazem hoje, né? Que é aquela pergunta que acaba... É uma pergunta muito arriscada, que acaba botando a gente em caixinhas ilusórias. Mas eu queria saber, antes disso, qual é a verdadeira paixão na vida de vocês? Cara, ótima pergunta. Começamos bem. Cara, assim, hoje a gente visa muito agregar... Parece meio clichê, né? Mas é assim, agregar valor na vida do próximo, assim, ajudar o próximo, né? Agregar valor é uma palavra nova, que faz muito sentido, mas vamos traduzir de uma maneira mais simples. É ajudar o próximo, cara. É resolver o problema do próximo. Sabe, a gente vê muita gente sofrendo... Eu falo muito isso. Sofrendo porque falta o conhecimento pra pessoa. Às vezes, a leitura de um livro, de um artigo, um vídeo esclarecedor, transforma a vida da outra pessoa. Tira a escama dos olhos dela. Claro que tem a outra parte que ela é agir, né? Colocar aquele conhecimento, né? Aquele conteúdo em prática na sua vida. Senão, nada adiantará. Mas a nossa maior paixão hoje, com certeza, é ajudar o próximo. É levar conhecimento com aquilo que nós entendemos que temos. Aquilo que nós, tanto de empírico e acadêmico, e forças divinas aí, pra levar pro próximo e agregar na vida dele, cara. A gente fica incomodado quando vê alguém sofrendo por falta de conhecimento, de verdade. Sofrendo por coisas que não precisariam sofrer. Exatamente. Porque existem coisas que a gente passa na vida que não dependem de nós. São, sim, situações que acontecem na nossa vida. E basta a gente saber lidar com essas situações. Agora, tem algumas coisas acontecendo na vida de muitas pessoas que a própria pessoa, sem conhecimento, sem saber, ela trouxe aquilo pra vida dela. Então, não teria necessidade dela sofrer aquilo, dela passar por aquela situação. Então, a gente gosta muito, realmente, de mostrar pra elas que existem outros caminhos, que existem outras possibilidades. E eu, particularmente, eu acho que todas as pessoas, elas têm um brilho próprio. E eu acredito que todos podem brilhar. Isso não é uma, como eu posso dizer, um privilégio de uma ou outra pessoa. Cada um precisa encontrar qual é o seu brilho próprio. E a gente fica tão preso em inferioridade, em insegurança, em aquilo eu não consigo, em padrões que foram estabelecidos pra gente, desde o ventre da mãe, vamos dizer assim, desde os nossos ancestrais, foi estabelecido um padrão. E a gente vai seguindo e vai passando pra próxima geração. Sem perceber. E a gente tem, eu e o Eric, por exemplo, na nossa vida também, pessoal, nós temos uma, não é obrigatoriedade, porque não existe obrigatório pra nada, porque quem quiser viver o padrão, e tá feliz com isso, legal, na nossa opinião. Mas pra gente, existem coisas que eu não concordo nesse padrão anterior, cabe a mim mudar, pra que a próxima geração, ela comece a desfrutar desse novo padrão. Porque a gente cria e destrói, destrói. A gente vai reconstruindo aquilo que já foi feito um dia, né? E a segunda paixão é cultural, cara. É estar com as pessoas, tá sempre no papel de aprendiz, assim, de aluno, sabe? A convivência com pessoas, independente da posição social, independente de qualquer coisa, cara. Você vai aprender com um tiozinho, com um senhorzinho lá da aldeia. Cara, isso agrega tanto valor, cara. Então, essa é, tipo, posso falar que é a nossa segunda paixão, sabe? Exatamente, é, né? De conviver, de estar perto, próximo a essa cultura de, cara, sempre se colocando no papel de aprendiz, ali, de aluno. Cara, eu posso aprender com você, e aí me fala mais do que você tá vivendo. Tipo, eu acho que é uma resumida, basicamente, é isso. É claro que existem várias outras paixões, mas aí é muito tempo pra fazer. Mas isso dá pra sentir, no brilho e nos olhos de vocês, vocês são pessoas apaixonadas pela vida e pela geração de valor do trabalho que vocês fazem, né? Então, é muito legal quando você tem uma paixão que é intrinsecamente conectada com aquilo que você faz, então acaba que você não tem muito esse limite do meu trabalho e do que eu gosto de fazer, né? Tá tudo muito misturado. Então, isso, pra mim, é uma das bases aí pra uma vida feliz, uma vida realizada, né? E vocês falaram de trabalhar um dos principais desafios desse nosso mundo hoje, que é essa falta de consciência, né? A gente acaba fazendo as coisas no piloto automático, de forma inconsciente, nem se pergunta o porquê de um padrão pré-estabelecido pela sociedade aí, com fórmula de sucesso. Vocês, primeiro, implementando isso, essa quebra de padrões na própria vida, hoje, tem inspirado, ajudado outras pessoas a se questionar também, a buscar novos padrões e construir, desenhar novas realidades, e com essa atitude sempre muito humilde, né? Muito de abertura pro novo, de aprender com pessoas, aprender com experiências, com situações. E aí, eu queria que vocês falassem agora como que e quando vocês decidiram entrar nessa aventura, que vocês entraram e quebraram um grande padrão, porque o sonho de muitas pessoas é juntar dinheiro, comprar a casa própria, financiar aquela casa própria em 30 anos, né? Não parava a pensar, é uma loucura, né? Assim, racionalmente, mas é o padrão. E a gente acabou sendo doutrinado aí como ter a casa própria igual ao sucesso, ter um carro próprio igual ao sucesso. Então, vocês quebraram esse padrão. Me fala como que foi o porquê, né? Como que surgiu essa ideia de quebra de padrão. E aí a gente já começa a falar aí, revelar pra galera que realidade vocês criaram pra vocês. É muito interessante você ter colocado, porque cada ponto que você colocou é um padrão da sociedade que nós cumprimos. De tipo, cara, fizemos faculdade, né? Minha primeira formação é engenharia civil, eu levo enfermeira e tem algumas outras, enfim. Mas a gente comprou um apartamento financiado em 30 anos. Mas eu comprei sabendo, né? Porque eu tinha estratégias financeiras pra pagar aquilo ali, sem pagar todo aquele período de juros e etc. E eu cumpri todas essas estratégias. Mas até aí, beleza. E aí depois desse período, cara, a gente já tinha conquistado tudo. Pra trabalhar, eu trabalhava como gestor de obras, só pra você entender. E eu viajava 500 quilômetros todos os dias. Gerenciando 3, 4 obras todos os dias. Então, assim, era insano. Insano, insano, insano. Cheguei a gerenciar mais de 70 pessoas. E conviveram no mesmo ciclo ali com mais de 350 pessoas de vários lugares do país. E aquilo ali, puta, eu sou feliz pra caramba no que eu fazia. Eu era feliz pra caramba no que eu fazia. Cara, eu gosto dessa parada de liderança e etc. Beleza, mas chegou a um certo ponto. Eu já tinha conquistado um certo patrimônio financeiro. Eu já tinha apartamento. Toda aquela coisa da sociedade. Já tinha tudo. Qual que é o próximo filho? Não, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Já revelei, né? Qual que é o próximo passo? Tem algum que eu não sabia. Qual que é o próximo passo? Ter filho. Cara, chegamos assim, olhamos, olhamos um pro outro. Falei, cara, a gente já conquistou tudo, né? O que a gente queria. E aí, é só isso? É só isso? Tipo, cara, não, vamos tentar fazer outra parada. E aí eu fazendo um MBA, várias pessoas ali contando. Cara, eu já tive experiências assim, 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 fora do Brasil. Falei, caraca, quem sou eu? Não sou ninguém, mano. Eu sou viagem 500 quilômetros de norte a sul aqui dessa parada. E eu falei, cara, eu acho que eu posso fazer mais também. E aquilo me incomodou. Eu cheguei lá na sala do MBA. 50 pessoas. E eu falei, cara, eu vou contar minha história. Porque a cada vez que eles foram contando a história deles, eu ia diminuindo, né? Tipo, caraca, velho. Os caras já foram pra África e já trabalharam aqui, aqui, aqui. Eu, tipo, eu vim da favela, fui em Graxate, tipo, servente de obra. Eu falei, caraca, eu tô aqui com esses caras. Eu vou contar minha história e beleza. Aí eu contei minha história. Todo mundo aplaudiu e foi bacana. E ali teve insight. Falei, caraca, eu preciso ir ver algo a mais. Entendeu? Aliado com aquilo que nós já tínhamos pensado. Caraca, tipo, é só isso aqui que a gente tem em casa, trabalho, trânsito. Algum almoço ou alguma viagem a cada um ano. Falei, cara, não, não é isso aqui que eu quero. E aí, o próximo passo não foi ter filho. E eu, assim, como enfermeira, eu sou apaixonada pela profissão. Eu acho que eu gosto muito mais de lidar com as pessoas do que com a parte técnica da enfermagem. Sempre foi assim. Então, eu tinha, eu era líder também. Trabalhei tanto como pesquisadora em enfermagem e também em posto de saúde. E eu gostava muito. Mas eu não estava muito feliz com o sistema de saúde. Isso acaba, eu vejo muitas pessoas no sistema de saúde que elas acabam entrando nesse padrão. Falando novamente, padrão. E ficam até desgostosas com a própria profissão. E eu gosto muito da profissão, mas não trabalharia de novo como enfermeira. Talvez por conta disso. Porque o ambiente, eu acredito que acaba meio que destruindo um pouquinho você e não é pra mim mais. Agora, estava tudo bem, mesmo assim. O meu processo seria crescimento profissional. Só que eu tinha um incômodo. Aquela coisinha, aquele bichinho dentro da gente. E aí vai começar, vai vir algumas revelações do porquê do nome do projeto Grito de Liberdade. E o que acontecia? Eu sentia que eu podia fazer algo a mais. Que eu não estava dando aquilo que eu poderia dar. Que eu estava limitada. Não era exatamente aquilo que eu gostaria de fazer. Eu tenho outras paixões. No caso, uma das minhas maiores paixões que hoje eu consigo trabalhar com isso também é música. Então, eu me sentia presa no sistema que eu não queria mais pra mim. E eu sentia que eu preciso fazer algo a mais. E eu falava, mas como assim? Você é enfermeira. Você ajuda muito as pessoas. Mas não era isso. Então, eu sentia aquele incômodo. E eu falava pra ele que existia algo que era particular, era pessoal. Eu falava, olha amor, teve um dia a gente conversando com o amor. Olha só, saindo de um japa, né? Com rodízio ali que a gente curte pra caramba. Super feliz, tranquilo. Mas eu falei, amor, olha... Dois anos de casado, tudo maravilhoso. Patrimônio financeiro, apartamento, carro. Estava tudo lindo na sociedade. E aí ela chega pra mim e fala isso aqui. Olha, não é com você. O nosso casamento tá muito bom, tá muito legal. Mas eu não tô me sentindo bem. Não tô me sentindo feliz. Olha isso, velho. Eu sinto como se tivesse uma Débora presa dentro dela mesma. Como se tivesse uma casca e eu tivesse louca pra gritar. E eu não consigo. E aí eu fui doido com isso pra casa. Entendi, né? Imagina o marido escutando isso e falando, caraca... Eu fiz errado, né, mano? Caraca, que cagada que eu tô fazendo. Sei lá. Eu fui comprar flor, chocolate, caralho. Caraca, é, mano. Tipo, caraca. Tipo, acabamos de sair do sushi. É o prato predileto dela, mano. E não tá satisfeita, caraca. É, eu falava muito isso, né? Eu não tô satisfeita. Cara, alguma coisa tá incomodando. Mas enfim, aí a gente saiu. Eu saí disso e no outro dia eu tive um insight. Falei, caraca, minha esposa teve vontade de gritar, mano. Vontade de gritar. E ela falava em gritar e liberdade. Eu sempre falei muito em liberdade. Eu falei, nossa, eu tô sendo preso. Eu queria ter liberdade. E eu não tô conseguindo fazer o que eu realmente quero. Talvez eu nem saiba exatamente o que eu quero por conta justamente de tudo que foi colocado na minha mente e do que era pra eu fazer. E aí foi isso, cara. No outro dia eu levantei, quase não dormi à noite, né? Pensando nisso. E aí eu falei, caraca, no outro dia eu tive um insight. Falei, caraca, muitas pessoas podem estar passando por essa situação. Aquela coisa de querer fazer mais, de poder fazer mais. Tá tudo maravilhoso. Não tá ruim porque a gente não saiu do Brasil porque as coisas estavam ruins. Pelo contrário. Enquanto todo mundo tava na crise, nós estávamos crescendo. Então, assim, eu falei, caraca, tá ali o nome do projeto. Grito, que ela tem vontade de gritar, de liberdade. De se libertar dessa casca e fazer mais pela sociedade. De fazer mais por si mesmo. De fazer aquela coisa que, tipo, te faz saltar da cama de manhã. Independente da situação financeira, se você vai ganhar dinheiro ou não. Porque tudo é consequência daquilo que você entrega pras pessoas, né? O dinheiro. Então, assim, cara. Falei, tá ali. O nome do projeto é esse. Grito de liberdade. E aí, do Brasil para o mundo, né? É ali que foi um start de, tipo, cara, vamos pra onde? A princípio era Canadá. Planejamos pra caramba, a profissão, tudo. Aquele negócio todo. De uma hora pra outra mudou o negócio. Porque a gente tinha comprado um apartamento ali de cento e tantos metros reservado. Falei, cara, não é isso que a gente quer. Esquece. Entrega essa reserva. Não quero nada disso. Vamos pra Irlanda. Vamos viajar. Retomamos tudo. Saímos. Ao invés de ir pro Canadá. Já tínhamos planejamento. Refizemos o planejamento. Fomos pra Irlanda. Estudar inglês. Porque eu não sabia falar nada de inglês. Zero. Só falava três palavras. Cheguei lá seco. Eu, que adoro conversar. Fiquei mudo durante três meses. Ficou quase deprimido por não poder conversar com as pessoas. É. Mas aí, dedicação. Estudo. Aquele negócio todo. Vamos correr atrás do prejuízo. E aí, passamos um ano na Irlanda. Chegamos a trabalhar em três trabalhos lá. Fazer voluntariado no Workaway, né? Seis meses cuidando de uma família irlandesa pra aprender inglês. Intercâmbio. Trabalho em pub. Fotografia. Que lá eu também descobri outros talentos. Trabalhei como fotógrafo de casamentos também. Todo nesse turbilhão. Caraca, e agora? Tá tudo maravilhoso. E o busker. Eu fui usar a música. Que é a minha paixão particular. Primeiro grito foi lá na Irlanda. O meu primeiro. A minha primeira libertação nesse sentido. Foi sair pra contar nas ruas. Enfrentar as críticas. Enfrentar a minha própria insegurança da época. A forma como eu me sentia inferior. E eu enfrentei esse primeiro desafio. indo pras ruas cantar. Que foda. E era quem tava com a vida no padrão anterior. Conforto, apartamento, restaurante, rodízio japonês, etc. Ter a coragem pra começar do zero. Se botar numa posição de que no Brasil a gente olha como trabalhos secundários. Ou coisas vergonhosas. Ir pra rua. Cara, isso é a maior escola possível pra desenvolver humildade. Pra desenvolver novos paradigmas. E reduzir essa grande doença que a gente tem hoje. Que é o julgamento. A gente fica criticando tudo. A todos. O tempo todo. A gente se critica. A gente aponta o dedo. E quando a gente aponta o dedo. Esquece que tá apontando um. E tem três. Apontados pra você próprio. Então, sem dúvida, isso deve ter sido uma puta experiência bem discutiva. Assim, de se expor a contextos altamente inconfortáveis, né? Em relação ao que vocês tinham vivido antes. Aí ficou um ano lá na Irlanda. E depois? Um ano. E aí depois desse um ano. Aí que entra a história do motorhome. Que é, tipo, muito bizarra e engraçado. Que depois de um ano. A gente queria fazer um mochilão. Caraca, agora já deu tempo aqui. Tá tudo maravilhoso. Agora o que a gente vai fazer, né? Cara, aí vamos fazer um mochilão. A Débora queria continuar cantando. E eu queria continuar fotografando. E aí tinha muita coisa pra gente colocar. Imagina, teclado, caixa de som. Caraca, como que vai fazer mochilão com isso? E a gente aparelhando tudo aquela logística. E aí o nosso amigo, Gabriel Frasson. Que é um cara sensacional. Chegou assim pra gente. Falou, cara, por que vocês não vão de motorhome? Eu, o quê? Uma? Que parada é essa, mano? E aí ele começou a mostrar uma combihome. E aí começamos a pesquisar, tal, tal. E vimos a possibilidade. Só que na época nós não éramos europeus ainda. E aí encontramos uma empresa que vendia pra estrangeiros na Holanda. Entramos em contato com ela. Vimos alguns modelos de motorhome. Nunca entramos na vida no motorhome até o então. E aí o que aconteceu? Gostamos daquele modelo pela internet. Mandamos o dinheiro. Mandamos duas malas de roupa que a gente tinha na época. Beleza. Depois de dois meses a gente tá chegando aí. E foi dessa maneira. A gente comprou o motorhome pela internet. Que louco. Cara, assim, Alibaba, né? Com o que eu tragoar. Flick. É, tipo, é louco. Eu não sabia, cara. E depois de dois meses... Quando é que foi um motorhome? Então, não, mas é mais estranho. Cara, foi louco. Porque a gente pesquisou e etc. Mas pegamos referências. Ligamos pras pessoas que já tinham comprado. Inclusive brasileiros que já tinham comprado. Essa empresa fazia isso há 30 anos. Mas até então, pra gente, era a primeira vez. Tanto é paz. Ela fazia isso há 50 anos, tá ligado? Aí vem aquela desconfiança do brasileiro. E se ela pagou alguém pra falar bem dela? Tipo isso. Não, você começa a tirar a parada. Mas beleza. Largamos tudo que a gente tinha na Irlanda. E fomos pra Holanda. Mandamos lá duas malas de roupa que a gente tinha. Tudo que a gente tinha. A gente mandou antes. Mandou antes. Só fomos com a molinha de mão. Beleza. Chegamos lá. Seis horas da tarde. Combinado era chegar duas horas. Caso do trânsito atrasou tudo. Chegamos na cidade de Utrecht. É difícil pra falar. E chegamos lá na rua. Cadê? Tipo a empresa. Cadê a empresa? Mano. Era um bairro residencial. E caraca, e agora? Bem assim, trechinho. Um portão de madeira na Holanda. Tipo, sem pintura, sem nada. O número é esse aqui. Corresponde. Fomos passados pra trás. Ferrou tudo. Ferrou. Caraca. E aí, beleza. Esse aqui é o número. Aí tinha um buraquinho assim no portão. Eu olhei no buraquinho do portão. Vi vários motorhomes lá. Eu falei, só pode ser aqui, mano. Tem motorhome aqui. Tem motorhome. Tem motorhome aqui. Parece que o nosso é aquele que tá ali. Mano, apertamos a campaninha. A senhora é uma americana. Casada com um holandês. Já tá lá há 30 anos. E aí, ela nos atendeu. Cara, 6 horas da tarde. E ela tinha saído, tá ligado? Aqueles cestinhos que tem filme em desenho. Quando o pessoal não quer descer? Que desce? Era daquele jeito. E ela falou, olha. Eu não quero conversar com vocês. Falou em inglês. Eu não quero conversar com vocês agora. Vocês atrasaram. Vocês marcaram comigo. Meio dia. Chegaram 6 horas da tarde. O tempo da gente explicou o que tinha acontecido. A gente tinha comprado um... Um folhetinho. Um cartão. Um livro de associados de... De campings. De campings, né? E ela falou, ó. Tá aqui a chave do motorhome. Tá aqui o livro que vocês compraram. Desceu no cestinho. A gente pegou. Ela falou, ó. Dorme aí dentro do motorhome. Depois a gente conversa. Amanhã a gente conversa. Cara, abrimos a porta do motorhome. Aí entramos. E tudoimos lá aquela noite. Foi desse jeito. A gente não sabia... A gente não... Só sabia ligar, só. A gente só sabia... Não sabia ligar nem geladeira. Não sabia ligar fogão. Não sabia ligar nada. A gente foi no mercado. Comprou qualquer coisa pra comer. Compramos um macarrão lá com queijo. E foi isso que a gente... Aí tinha um Polish. Um polonês. Isso já no outro dia. Não, mas nesse dia ele só ensinou a gente a ligar o gás. E ele não falava nem inglês. Ele não falava... Ele só falava... Ele era Polish, né? Ele falava alemão e Dutch. E Dutch. Só que não falava inglês. Nossa. Falei, caraca. Eu passei um ano lá pra aprender. Agora que alguém... Eu não sabia. E aí ele só mostrou pra gente aquilo. No outro dia ele foi mostrar pra gente como funcionava o motorhome. E a gente não entendia a tabina de nada. Essa história é engraçada. Ele olhava e ficava só. Ele falava assim... Cookie, 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 cookie. Estrume, estrume, estrume. Eu falei... Cookie, cookie, cookie. Falei... Cookie eu entendo. Tá aqui, né? Fogão, né? Tá ligado. E aí eu entendi que cookie... Na verdade não era cozinhar ou alguma coisa de fogão, não era nada. Com o que era funcionando. Falei, beleza. Isso eu já entendi. Se esse não era, foi o que a gente guardou pra gente. E aí ele começou a falar... Estrume, estrume, estrume. Eu falei... Ah, isso aí eu não entendi. Eu acho que ele tá mandando eu e a merda mesmo. Então foi isso mesmo. Bom, enfim. A gente não aprendeu nada com o motorhome com ele. A gente só conseguiu ligar a geladeira depois de 15 dias. Uma loja de motorhome. Fomos 15 dias sem geladeira. E as coisas começaram assim. Aprendemos na raça. E depois, cara... Foi paixão após paixão. Claro, perrengues após perrengues. Nós gravamos tudo isso no YouTube lá. Tem nossa primeira noite no motorhome. Cara, de assustado. Não sabia nem onde abastecer. Negócio louco, velho. Mas foi isso que tá sendo sensacional. Maravilhoso, cara. São essas diferenças que você acaba acumulando pra vida, né? Pra quando tiver filhos, netos, se tiverem, botar o neto no colo. E é isso que você vai contar, né? Quando vocês pegaram o motorhome no perrengue da velhinha americana que não queria nem encontrar. Então, é. Parabéns, cara. Por essa coragem. São poucos que acabam assumindo pra primeiro se reinventar. e escutar o coração e dar esse grito de liberdade pra se tacar no mundo. E depois tomar decisões que são ainda mais arriscadas. Porque você pega aí os mais experientes nomads digitais na rua, já não sei quantos anos, fazer o que vocês fizeram. Comprar o motorhome pela internet. Chegar lá no dia, sei lá quanto tempo depois e falar com a velhinha pra pegar a chave. E são poucos que eu conheço histórias tão loucas como essa. Agora, desde então, são quantos anos de motorhome na estrada? Por onde vocês passaram? Dá um pouquinho de overview aí pra galera. Foi nessa primeira fase, né? Isso foi em 2017. Nós começamos em março de 2017 essa loucura. Loucura boa. E passamos quase 10 meses full time dentro do motorhome. Passamos por 11 países com o motorhome. Começamos ali pela Holanda. Aí depois fomos pra Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Áustria, Liechtenstein. Que é um país que eu não conhecia. Nem sabia que existia no mapa. Cara, sensacional. Fiquei no linha com o maior PIB da Europa. Só tinha Porsche na rua. BMW e Mercedes era Fusca. E, puta, fiquei e conheci o país em duas horas. Mas, beleza. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi passagem. Foi passagem mesmo. Essa primeira fase foi uma fase de descoberta. Então, assim, a gente não tinha determinado o nosso estilo de viagem. E aí depois passamos pela Áustria, Suíça, França. Sensacional. Vários lugares da França. E depois Espanha e Portugal. Aí depois de Portugal nós voltamos pro Brasil. Porque nessas viagens entendemos o propósito de vida e tal. E aí depois passamos... E também a gente voltou. Tinha o período de visto. Tinha o período de visto também. Então, a gente conseguiu renovações durante a primeira fase da viagem. Renovamos na França e depois em Portugal. Mas aí depois que encerrou essa última, a gente voltou pro Brasil. Ia passar um período lá estudando. A gente aproveitou os dois. Ao invés de tentar mais alguma aplicação, alguma coisa do tipo. A gente voltou pro Brasil. E a gente ia aplicar um outro tipo de visto de lá. Aqui pra Portugal. No fim, as coisas começaram a dar certo em relação à minha cidadania italiana. E aí a gente esperou mais um período lá no Brasil. E a gente esperou concluir o que precisava concluir. Pra vir mais tranquilo. Do que não precisava sair correndo. Sendo que tava na porta o negócio. Então a gente esperou mais tempo. E a gente foi pra fazer alguns cursos. Porque justamente a gente percebeu. Que durante a viagem, a viagem, as paisagens. Tudo era incrível. É a cereja do bolo, sabe? É maravilhoso. Mas não é o que realmente movimenta a gente. Então quem entrar no nosso canal, por exemplo. Não vai ver que a gente tá mostrando o tempo inteiro só viagens, viagens, viagens. Porque a gente acredita que isso inspira. Mas não necessariamente transforma. Então a gente não é exatamente o casal viajante. Vai mostrar só paisagens. Então é maravilhoso. Mas a experiência com as pessoas é o que realmente muda a nossa vida. Motiva a nossa viagem. Faz sentido pra gente. A gente passou uma noite, por exemplo, na casa de alemães. Tendo experiências incríveis com eles. Nem tudo a gente mostrou no canal. Porque talvez na época a gente não tinha estrutura. Trocando ideia sobre espiritualidade, religião. Tipo coisa de tabu. E foi muito incrível. Então a gente percebeu que durante essa viagem. O que motivava mesmo a gente eram as pessoas. Estar com as pessoas. Não sei o porquê. Cargas d'água. Enfim. Aí tem que conversar com um deusão lá em cima. Pra entender isso aí. Ou pra quem acredita no universo. Enfim. Energia tal, tal, tal. Mas as pessoas começavam a conversar com a gente. E colocavam todos os problemas delas. Abriam o livro da vida delas pra gente. Tipo. Tinha acabado de conhecer. Tomando um café. E começava. Tô passando por essa dificuldade. Por essa dificuldade. E tipo. A gente ficava impactado com aquilo. E falei. Cara. A gente precisa ajudar essas pessoas. E aí. A gente trocou. A gente assim. A gente é. 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 É bem mente aberta em relação a isso. Só que a gente acredita em Deus, mano. A gente acredita nessa parada. Tá ligado? E a gente sente isso todos os dias na nossa vida. Então assim. Cara. A gente começou a trocar ideia. Começou a se aprofundar com essa galera. Falar. Cara. E aí. Qual a direção que a gente precisa seguir? Pô. Precisa pegar conhecimento. E a gente foi pro Brasil. Curso de auto. Pra começar a ajudar as pessoas. Você precisa se ajudar. Entender o que que passa contigo. Né. É isso que a gente acredita. Cara. Então assim. A gente foi buscar curso de auto desenvolvimento. De coach. É. É. Em todas as outras áreas. De programação neurolinguística. A Débora é master em programação neurolinguística. Eu sou mentor financeiro. O coach financeiro também. Então assim. E aí a gente passou vários outros cursos de marketing. Aquelas paradas todas também. Pra entender um pouco mais desse noma. De um pouco dessa área digital. Como funciona toda essa máquina. Pra começar a implantar. Que daqui a pouco é a segunda fase. Que a gente vai ter a ideia. E aí a gente fez isso. E aí nós fomos pra Itália. Né. Em dezembro. Em novembro. Do ano passado. Conseguimos a cidadania. Que tem full record. 40 dias. E aí eu vim pra cá. Pra Portugal. Pra fazer a importação do motorhome. Porque até então tava no nome da empresa. Que é um esquema de hands. Só que. Você paga o valor total. E aí você tem a possibilidade. Você tem um contrato. E tem a possibilidade. Se você depois de três. Seis meses. Um ano. Um período que for. Você devolver pra empresa. E ela te retorna. 60% do valor. Que você pagou. Isso que é muito interessante. E aí pronto. Eu não falo. Não. Vamos passar o motorhome pro nosso nome. Passamos. Tivemos alguns probleminhas. Entravos no caminho. Demorou cinco meses. Pra fazer a importação. E aí o motorhome tinha que ficar parado. Ficamos parado. Cinco meses parado em um sítio lá. E pronto. Motorhome pro nosso nome. E as coisas começaram a se encaixar. E aí a gente começou a aplicar. Tudo aquilo que a gente tinha pegado no Brasil. No nosso projeto. Na vida das outras pessoas. Desde então. São palestras. São cursos. São lives. São... A gente tá criando um conteúdo. Cursos online. Pra ajudar. Pra atingir essa galera. Pra ajudar esse pessoal. A gente entendeu que a gente passa muito rápido pela vida das pessoas. Não importa do nosso estilo de vida. A gente não quer ter raízes no sentido de ficar preso em algum lugar. Por mais que a gente possa passar um ano, dois anos no lugar. Isso nem sempre vai acontecer. Então a gente entendeu que quanto mais assertivo a gente for. Naquilo que a gente pode abrigar na vida da pessoa. Melhor. Mas pra isso a gente precisava saber o que tava fazendo. Não é só achismo. Não é só chegar e falar. Uma opinião que eu vou dar pra pessoa. Se naquele momento eu puder ajudá-la com a necessidade que ela tem naquele momento. Eu preciso saber o que eu tô fazendo. Então por isso a gente foi buscar conhecimento. E foi pra área do estudo mesmo. E aplicação na própria vida. A aplicação na própria vida. Pra você viver, se transformar, se inovar, se reinventar. Porque a gente tinha os nossos paradigmas também. Que a gente precisou dar um shift aí. A gente precisou dar um reset em algumas coisas. Que não estavam funcionando na nossa vida também. E a gente precisava que isso fosse aplicado na nossa vida. Pra que a gente pudesse realmente olhar pra alguém. E ter realmente uma empatia, né? Porque às vezes a gente acha que é empático com as pessoas. Mas a gente só tá colocando o nosso padrão em cima do que a pessoa tá vivendo. Então, ah, isso não dói tanto. Imagina. E claro, eu tô falando de acordo com a minha experiência. Não com a dela. Então, como é que eu faço pra entender qual é a experiência dela? Como que eu paro pra ouvir realmente o que ela sente? Então, a gente ficou quase um ano no Brasil estudando isso, né? Mas isso, estudando tudo isso e tentando entender tudo isso, passando por essa transformação. E tanto só pra você, uma tenda aqui. A gente não conseguiu ficar no nosso apartamento. Quando a gente voltou pro Brasil. Porque o nosso apartamento ainda tá lá e a gente falou. Tá lá no Brasil. Tá alugado pelo Airbnb, pelo Booking.com no Brasil. Numa localização que é fora do comum. E, mais uma vez, escutando tudo aquilo que as pessoas falam. Cara, tipo, isso não vai dar certo. Cara, o que que é isso? Você é louco. Você é louco. Você dá a chave do seu apartamento na mão de desconhecidos com todos os seus móveis. É, tipo, que era. É, cara, a gente aluga por tudo. Tipo, a pessoa, ah, me passa seu nome aí. Beleza, até reserva. Pô, a chave tá lá na portaria. Pega lá. E beleza. Basicamente. Cara, tem dado super certo. Tipo, a agenda lotado. Indo na contramão do que todo mundo fala, né? Ou seja, mais uma prova do que... Que nem os padrões estão aí pra ser quebrados. Estão aí pra ser evolutivos, né? Você evoluir tudo isso. Você reinventar tudo isso. E é assim com a gente. Tipo, antes era um planejamento de dois anos. Depois de um ano na Irlanda foi, tipo, uma compra pela internet. Agora, e aí? Pra onde a gente vai? Pode passar um mês aqui. Não. Ah, vamos comprar passagem. Vamos pra Londres, por exemplo. Como a gente vai fazer agora. Vamos passar Natal e Ano Novo lá em Londres. Então, assim, cara... Eu acho que não. Muito boa. Muito boa. Muito boa a história. Obrigado por compartilhar. Porque com os detalhes que deixam a coisa ainda mais tangível. pras pessoas entenderem. Vocês falaram umas coisas, acho que, muito importantes aí pra uma jornada. Que eu acho que muita gente se atrai pela paixão viajar, né? Então, é algo que, se eu perguntar, acho que oito em cada dez pessoas vão falar que amam viajar, né? Que é o grande sonho de todo mundo viajar cada vez mais. E acabam viajando numa pegada mais turística, né? Que é bem diferente, porque a gente tava conversando um pouquinho antes, da viagem como quase ferramenta de autodesenvolvimento, né? Quem fala muito por isso é o Cadu Cassaú também, camarada. Sim. Deve conhecer que ele traz bastante essa visão das viagens, do desenvolvimento pessoal. E várias histórias aí de pessoas que conseguiram mudar esse mindset de viagem turística pra viagem viajante, né? Tiveram essa oportunidade de se desenvolver, de expandir visões de mundo, de se tornar mais humilde, de aprender a julgar menos o que é certo e errado. Porque pra uma cultura indiana, pra uma cultura japonesa, pra uma cultura chinesa, pra uma cultura americana, não tem como você falar o que é certo e errado. Então você, quando é exposto a conversas como vocês tiveram com a família alemã sobre espiritualidade, você começa a entender a visão de mundo de contextos completamente diferentes que vocês costumam ter, né? Quando você vive apenas num local, tem o mesmo grupo de amigos, o mesmo grupo de pessoas. Então, vocês utilizaram a viagem como grande ferramenta de autodesenvolvimento e vocês, nessa jornada de busca de clareza, de propósito, de direção, de impacto, vocês entenderam a necessidade de se tornar legítimos pra ajudar outras pessoas. E isso é algo que, no mercado de marketing digital, de empreendedorismo online, como as barreiras de entrada são muito baixas, tem muita gente que já começa com um drive, né? Com um estímulo muito mais de quer enriquecer do que realmente gerar valor. E tem um monte de gente que acaba não tendo essa autoridade real, essa legitimidade pra ajudar e fica um mercado muito ilusório, de muita renda, de ilusão, de coisa conectada com a verdade. Exato. Então, isso foi legal que vocês investiram no momento de forma consciente, em estudo, ferramentas, né? Pra começar a aplicar isso na vida de vocês, né? Utilizando a própria história de vocês como laboratório, pra entender o que funcionava e começar depois a ajudar outras pessoas, que é o momento que vocês estão hoje. E aí, isso foi sendo algo que eu queria que vocês contassem só um pouquinho agora, pra gente ir pra fase final. Como que foi esse momento de aplicação do que vocês aprenderam na própria vida e formatação de produtos e formatos aí de transformação que hoje vocês ajudam com as pessoas nessa mesma jornada? Quanto tempo isso durou e como que foi, de forma resumida assim, essa transição da teoria pra prática e pra geração de valor na vida das pessoas? A gente pode dividir em algumas fases, né? Por exemplo, a primeira foi a fase do medo. A medo da, tipo, aquela, caraca, o que eu vou encontrar pela frente, a insegurança, não conheço nada. Que foi a fase que a gente foi falando, né, meu amor? É, porque até antes da gente buscar o conhecimento mais técnico e teórico, a gente já estava vivendo isso. A gente só não sabia nomear. A gente não sabia quais eram as ferramentas que estavam acontecendo. A gente foi numa fase empírica, uma fase de vivência, que foi, a gente, não começou a libertação, não começou essa fase de se livrar de alguns padrões através das ferramentas. As ferramentas complementaram isso. Isso foi muito legal. Foi entendido no caminho. Então, a gente, a primeira, a gente teve muito medo, como é que falou, quando a gente chegou na Irlanda, que foi, acho que, esse primeiro passo que a gente deu. Uma coisa que é legal falar, e isso até naquela época foi assim que aconteceu, nós, quando saímos do Brasil, nós não estávamos fugindo de algo, nós estávamos em busca de algo. Sempre foi assim. O que eu acho que é completamente diferente. Se eu saio de onde eu estou, fugindo de algo que eu não quero viver, quando eu chegar nesse lugar, eu vou encontrar esse algo lá. Então, se eu fujo de algo, eu vou encontrar isso lá na frente, porque provavelmente eu preciso encarar isso. Você só vai transferir o problema geograficamente. Exatamente. A gente fala, se você não resolve alguns problemas, você vai se levar para todo quanto é lugar. Então, tem algumas coisas que, onde quer que você esteja, você vai enfrentar. Então, quando você sai de um lugar fugindo disso, por mais que pareça a mesma coisa, Ué, se eu estou saindo porque eu não gosto disso, eu estou em busca de algo, é a mesma coisa, fugir ou buscar. Mas não necessariamente, porque quando eu fujo, o meu foco central está no meu objeto de fuga. Eu estou me afastando de alguma coisa. Agora, quando eu estou em busca de alguma coisa, eu estou vislumbrando um futuro, eu estou vislumbrando um sonho, eu vislumbro quem eu quero me tornar. Então, quando a gente saiu, a gente já saiu com essa ânsia de busca. Já era esse o propósito. Mesmo sabendo que tinha coisas que incomodavam, isso é uma realidade, mas a gente foi em busca de algo. Então, essa foi a primeira coisa, mas foi um medo, porque a gente achava que a gente ia chegar na Irlanda e ia enfrentar as coisas de uma maneira mais tranquila, porque a gente já estava maduro como casal, a gente já está há 11 anos juntos, vai fazer 12, né? Eu sou ruim de lidar com a gente, eu sou uma mulher que é ruim de lidar, entendeu? Eu esqueço, esqueço até pelo meu aniversário. Então, tipo, a gente, quando chegou lá, a gente já tinha um amadurecimento como casal, a gente já tinha passado por muitos extremos no casamento. A gente de Bahia não tem 13 cenários de possibilidades. 3 ou 13? 13. 13 cenários. Do que poderia dar certo, errado. Motorhome não estava em nenhum deles, tá? É, motorhome. Deir uma vez, justamente para desenvolver o inglês, não era, não estava dentro do cenário, mas tinha que ter um call to action. Tipo, se a gente não alcançar o inglês que a gente quer em determinado período, o que a gente tem que fazer, né? Então, essa foi a atitude. Mas chegando lá, né, no medo e etc, foi a época de medo, mas também foi a época dos limites, quando chegamos na Irlanda. Limite de não comunicação, limite físico, limite daquele padrão, né? De tipo, cara, eu sou engenheiro civil, agora estou lavando o prato aqui, limpando o chão, fazendo faxina, né? Que ela também chegou a fazer faxina, cantar na rua, superando medos e etc. Então, a primeira fase foi a fase de superação. Foi a fase de abrir a faxinha? Se desconstruir completamente, construir tudo aquilo que você tinha, aquele setup que você tinha, aquela configuração que você tinha, desde o dia que você nasceu, que estava sendo formada, até que no presente momento, foi completamente destroçada. Então, ali foi o seu encontro com o eu para a renovação do seu novo eu, né? Então, assim, foi tipo, medo, superação e limites. Limites e superação. Essa foi a primeira fase. Aí, depois, foi o encontro do propósito. A segunda, já com o motorhome, né? E aí, depois, a terceira, que é a busca de ferramentas. E essa fase que a gente está vivendo agora, que é justamente a fase do empreendedorismo. E aí, de uma maneira mais consciente, a gente aprendendo as ferramentas, a gente conseguiu identificar o que a gente tinha vivido já. E a gente conseguiu trazer essas ferramentas para as nossas vidas para limpar um pouco mais aquilo que ainda tinha ficado de resíduo. É claro, a gente é uma cebola. Então, cada hora vai aparecer alguma coisa que você quer transformar. E amanhã, isso que eu já transformei, eu posso querer transformar um pouquinho mais. Essa casca da cebola. Cada uma que você tira, você vai descobrindo uma nova. Você vai descobrindo uma nova, uma nova. A gente pode até estar em busca de uma perfeição, mas perfeitos a gente não vai ser. Então, a busca pela perfeição já é super legal. Então, tá bom, vamos aproveitar isso aí. Há muito tempo atrás, a gente não aproveitava isso. A gente se culpava e se julgava quando algumas coisas falavam certo. Então, a gente, com a parte teórica que entrou na nossa vida, a gente começou a ter nomes para as coisas e começou a, poxa, ah, então isso não acontece só comigo? Porque há muito tempo atrás, o que você imagina quando você tem um problema? Isso só acontece na minha vida, tá vendo? Ah, eu sou horrível mesmo, eu não se for pra nada e coisas desse tipo. E daí, você percebe que não. Que existem muitas pessoas passando por isso também e que muitas superaram. E olha só que legal, estão numa fase muito legal da vida e estão conquistando novas coisas, novas oportunidades, estão vivenciando novas experiências. Por que a gente não pode se abrir dessa forma? Então, a gente começou a ver algumas situações que transformou a nossa espiritualidade, nos fez nos conectar muito mais com quem a gente acredita, com Deus, no nosso caso. Porque a gente é uma expansão de uma mente maior. Como que a gente consegue usar isso cheio de medos? Como que eu consigo chegar no coração de outra pessoa, passar uma energia legal pra essa pessoa, se eu tô completamente confusa? Eu não digo que isso não vai acontecer em nenhum momento. Porque a gente é falível, a gente é humano, a gente é carne. Mas o que foi legal nessa fase foi justamente olhar e falar gente, tem muito mais do que uma luz no fim do túnel. Tem um teto inteiro aí pra você olhar, tem estrelas maravilhosas, tem quadros, tem pintura, tem muita coisa que pode agregar na sua vida. E aí a gente foi vendo o que realmente fazia sentido com... Selecionando dentro dos cestos, né, essas ferramentas, foi tirando ferramentas de dentro dos cestos. E uma coisa que é muito importante pra gente, dentro do que a gente ajuda, já trazendo pra prática, a gente pegou valores até antigos, inclusive, coisas que estavam adormecidas e muitas vezes não levadas em consideração pra usar nessa transformação das outras pessoas. Porque os nossos talentos, inclusive, ou naturais, ou desenvolvidos, ou nossas paixões, elas são o que tornam a gente único também. Então, por exemplo, o Eric, ele sempre teve uma habilidade financeira. Desde criança. Ele era muito empírica, né? Ele era a mãe dele, ele ia fazer compra com a mãe, a mãe colocando coisa no carrinho e ele tirando. Ele falou, isso aqui não precisa, isso aqui não tem necessidade. Olha isso aqui, você tá pagando mais caro pela mesma coisa. Com nove anos, com dez anos de idade, chegou um momento que ele falou, não, eu preciso, eu quero ajudar em casa e eu quero ter meu dinheirinho. Pegou uma caixinha de engraxar, de saiu pra engraxar. Entende? Tipo... Não era por dificuldade, né? Não era por alquerer, esquerismo, né? Tipo, eu quero algo a mais. Então, assim, eu desde criança, babafo, já fiz várias coisinhas na minha trajetória e eu sempre apaixonada por música. Quando eu cantava nas ruas, foi muito legal, porque... Quando eu cantava, não, porque agora eu fiquei um tempo parada, vou voltar agora. Olhar nos olhos de uma pessoa, porque a rua é democrática, ela só vai parar se ela gostou, se ela quer te ouvir. Então, olhar pros olhos de alguém, ver que tem brilho nos olhos quando ela tá te vendo cantar e depois ela ouve ou percebe que o dia daquela pessoa já ficou um pouco melhor por conta de algumas palavras que você trouxe ali, por conta de uma melodia, por conta de arte. Não é à toa que todos os encontros de desenvolvimento, eles trabalham muito com a música, porque a música envolve, ela tem a capacidade de transformar com o seu humor naquele dia. Então, eu posso utilizar essa ferramenta como alguma coisa que agregue também nas minhas mentorias, nos meus atendimentos, justamente nessa superação de inferioridade, superação de insegurança, de traumas específicos, mas foi justamente aquilo que eu vivi na minha vida, que eu tive que superar. Eu sei como que é difícil, muitas vezes, fazer sozinho. E as ferramentas me ajudaram muito. Eu precisei de ajuda também em determinadas situações. E fazer isso com as pessoas que me dão essa oportunidade, cara, é incrível. Eu falei pra caramba. E hoje a gente tem usado tudo isso pra usar como empreendedorismo. A gente até, a gente tá dividindo um pouco esse cesto de nômades digitais pra empreendedores nômades. Nós entendemos que o nomadismo digital são pessoas que estão aí com as habilidades dela, mas elas estão, por exemplo, sendo freelances de outras pessoas e etc. Tem um leque enorme. Tem um leque enorme. Você usa a internet, a ferramenta digital, pra fazer uma edição de vídeo, pra fazer uma edição de fotos, pra fazer criação de sites, etc. Ou seja, você tá, querendo ou não, usando uma habilidade que você tem, mas pra fazer um serviço pra alguém. O empreendedor, não. Pegar o nome raiz empreendedor não é a pessoa que empreende alguma coisa, algum negócio. Se você pegar no sentido raiz da palavra empreendedor, ele resolve o problema de alguém. E aí que tá a grande diferença. Ele resolve uma demanda de um mercado. E aí é isso que a gente entendeu. Poxa, a gente tá resolvendo o problema de alguém. A gente tá levando a transformação, por exemplo, na área financeira, pras pessoas. Porque a gente sabe que pra viajar o mundo ou pra fazer qualquer outro tipo de coisa, a pessoa precisa, sim, ter essa moeda de troca que hoje nós chamamos de dinheiro. Então ela precisa saber, eu até falo, você precisa saber administrar o que tem pra ter muito dinheiro. Então você não precisa ter muito dinheiro pra saber administrar. Então eu entendi isso, como a Débora falou, com 10 anos de idade, mas eu nem tinha me tocado. Então, na viagem, a gente... A gente despertou com as ferramentas. Com as ferramentas, e na viagem, auto-evolução e etc. E hoje a gente tem feito isso. Usado, colocado a palavra empreendedor, que é levando cursos online, mentoria financeira pras pessoas. E de maneira nômade, porque move all the time, né? Então a gente tem aliado isso, a gente se considera, vamos titular, vamos colocar assim, como empreendedores nômade. e viver nessa vibe. A Débora ajuda as pessoas na área de curas internas, na área de gestão emocional, na cura de traumas, crenças, deslimitantes e etc. E a gente tá montando todo esse background pra que a gente leve esse conhecimento, um pouco dessa paixão, um pouco dessa transformação, dessa experiência que nós temos. E é isso que a gente tá montando aqui, todo esse background pra distribuir pra galera aí, pras pessoas se transformarem e sentirem um pouquinho do que a gente sente, do que elas também podem sentir, dando esse grito de liberdade. Muito bom. Galera, obrigado. Foi animal ver essa evolução e nos detalhes, porque eu acho que, como vocês falaram, inspiração hoje em dia é muito fácil, muito acessível, muito barato, né? Mas entender o como, entender a jornada, acho que é o grande diferencial. Então obrigado por ter compartilhado de maneira tão vulnerável, aberta aí. E pra finalizar aqui, eu queria perguntar, já que o projeto de vocês leva esse nome, né? O grito de liberdade, o que que hoje, depois de tudo que vocês viveram, de todas as experiências que vocês acumularam, o que que a liberdade representa pra vocês, né? Qual é a sua definição de liberdade? Boa. Vou tentar colocar em uma frase. Liberdade é você ter o poder de escolha. Poder de escolha de você trabalhar com aquilo que você quer, acordar aonde você quer, fazer aquilo que faz saltar da cama, estar com a pessoa que você quer. Acreditar naquilo que você quer, o livre-arbítrio, né? Meu, então assim, almoçar, jantar onde você quer, no restaurante que você quer, comer o prato que você quer. Isso é liberdade. É você ter o poder de escolher aquilo que você quer. Eu até complementando isso, sim, você fazer aquilo que você quer e talvez, até antes dessa ter liberdade, é entender o que você quer. Porque tem muita gente que só está fazendo, está buscando uma liberdade que é do outro. Então, quando a gente fala sobre motorhome, a gente sempre fala, você não precisa fazer o que a gente faz. Você não precisa sair de motorhome. Você não precisa... Motorhome não é o fim, é o meio. É o meio. Não interessa qual é o meio que você vai escolher. Você precisa saber aquilo que você realmente quer. E tem muita gente que está travada exatamente nisso, porque vê tanta coisa, cada hora quer uma coisa, mas, na verdade, ela está olhando o que os outros querem. Ela molhou o que tem de si. Está dentro daquela configuração. Está dentro daquela graça. Para saber qual é o sonho, o seu sonho de liberdade de verdade. Esse é o grito de liberdade, é saber o seu. O nosso pode ser... É como a gente falou, motorhome, não é o fim, é o meio. Hoje a gente está numa casa, por exemplo. A gente vai passar um período aqui. Desenvolvendo esses projetos, gravando o curso, etc. Cara, que legal, né? Bacana você poder fazer isso. Então, eu acho que a liberdade, sim, é o poder de escolha. De escolher aquilo que você realmente quer para a sua vida, aquilo que é certo para a sua vida, no seu modo de viver, que pode mudar a qualquer momento. Independente de julgamentos externos. E entender aquilo que você realmente quer. Senão, você vai buscar uma liberdade errada. Que não é errada para você, né, no caso. Amei, amei a definição. Então, passa por clareza da direção e poder de escolha para você escolher aquilo que está alinhado e que é importante e que realmente faz a diferença para você. Muito top. Galera, poderia ficar aqui horas e horas, mas, por respeito ao tempo de vocês aí, à liberdade de vocês, eu vou concluindo aqui. E para a galera que quer saber mais sobre o Grito de Liberdade, sobre o Eric, sobre a Débora, aonde que a galera pode encontrar vocês aí pelo mundo? A gente tem Instagram, Facebook e Instagram. YouTube, Facebook e Instagram. No Grito de Liberdade, Underline, Instagram. Facebook, Grito de Liberdade 01. E YouTube, Grito de Liberdade. Somente o Grito de Liberdade. Lá, quando você colocar Grito de Liberdade, vai aparecer algumas coisas diferentes lá. Do sul. Vaquejada, alguma coisa do tipo. Mas é Grito, não é a gente. Esse casal bonitinho vai estar agarradinho lá. Somos nós. E é isso aí. Vai ser um prazer, né, a gente fala que entrar para a nossa comunidade de queridões, viajar para a gente aí, então. E no Instagram a gente está todo dia. Todo dia no Instagram. No YouTube, uma vez por semana. Por enquanto, é o que a gente está conseguindo mensurar e entregar para as pessoas agora com valor. E o Facebook é uma coisa mais... Mas Facebook é uma coisa mais natural ali, mais pessoal. Um bom dia, uma foto do dia, do café, enfim, do que você está fazendo. Nas três redes é de maneira diferenciada. Cada um a gente trata de uma maneira porque a gente entende que cada um é um público. E é isso que a gente tem feito. Perfeito. Cara, galera, obrigado. Foi um prazerzaço conhecer vocês. Espero que em breve, pelo mundo, em Portugal, ou dividindo o Motorhome aí, vai ser um prazerzaço. Eu vou cozinhar, vou cozinhar, pode vir. Estamos juntos. O pessoal que acompanha a gente vai ser massa. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pelo convite. Agradeço demais o convite. Com certeza espero contar. Foi um prazer te conhecer e conversar com você. Exato, aqui virtualmente, mas em breve a gente vai poder abraçar e dar beijo e jogar ainda mais ideia. Galera, obrigado. Incrível. E é isso aí. Abraço. Tchau, tchau. E aí, curtiu essa conversa com os dois, cara? Demais, né? O Eric e a Débora são um exemplo aí de casal que conseguiram se superar, conseguiram crescer na vida, abandonaram tudo pra viver um sonho. Esse é um exemplo aí de superação, um exemplo de como que os seus sonhos podem se tornar realidade. não adianta ficar vivendo no mundo cor-de-rosa. Tem que botar cara, tem que testar, tem que diminuir o seu ego e todas aquelas barreiras que acabam nos impedindo por medo do julgamento, medo do fracasso. Esse casal tirou onda. Então, se você curtiu, dê o seu like, compartilha esse vídeo com uma galera e dá uma olhada nos outros Lifehacker Talks aqui, porque eu venho conversando com pessoas super inspiradoras, assim como o Eric e a Débora, que vêm se reinventando pra viver com mais qualidade de vida. E se é o seu caso, dá uma olhada também na descrição, porque eu venho falando de vários formatos de transformação que podem te ajudar nessa jornada. Beleza? Até a próxima!